A assinatura do contrato não saiu, infelizmente, antes do período eleitoral, né? O que que isso impede, pra ficar claro, não saindo a assinatura do contrato não quer dizer que tu não possa iniciar as obras. O que ocorre é que você não vai ter desembolso por parte da Caixa Econômica Federal. Então, nós vamos iniciar algumas obras em definitivo, digamos assim, né? Só que nós só vamos enviar as medições após a assinatura de contrato. As medições, que eu digo assim, não é a medição da obra realizada através do financiamento. Nós vamos iniciar as bases, vamos iniciar a preparação das ruas, por exemplo, as 80 ruas que nós vamos pavimentar. Nós já iniciamos a preparação dela com base, com nivelamento dela. Depois, saindo o contrato, tu pode, então, adquirir o material e tudo mais pra fazer a pavimentação, né, efetivamente. Só que o desembolso por parte da Caixa Econômica Federal, ela só vem após o período eleitoral. Nós vamos utilizar esses aproximadamente três meses aí pra fazer toda essa parte de preparação de diversas ruas pra quando já tem o recurso, você fazer uma atrás da outra ali e conseguir dar um bom andamento do final desse ano aí pro início do ano que vem, em diante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.